E agora, a música mais pedida na WQQR. Olha, nossa música! Prontas? Vamos, vamos. Prontas? Cinco, seis, sete, oito. Agora, a Tiffy Bridge é com vocês. Estão reprovados. Estão me sentindo um negão, ah? Espera aí. Eu não acredito que disseram isso. O quê? Negão. Queridinha, não tem ninguém perto. É. Negão. Negão.